A CIDADE NO BRASIL 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 como é que nós conseguimos crescer em contraciclo neste momento temos a empresa de construção em Portugal com maior volume de obra em Portugal e que estamos agora a avançar com a internação em força estamos agora num projeto de internação porque o volume de obras em Portugal como todos vocês sabem acabou ou está muito diminuto então nós agora temos a olhar para a internacional como uma grande oportunidade ações que nós tivemos e o ADN da DST está muito vincado em valores eu acredito que 90% das pessoas do grupo saibam os valores na ponta da língua e muitos deles se traduzem pela paixão, pela coragem pela solidariedade, pelo respeito, pelo bom gosto bom gosto que é uma empresa que está muito focada também na área cultural apesar de termos um core business da construção e temos também áreas de negócios com engenharia renováveis, venture capital, telecomunicações e águas e ambiente temos uma galeria de arte vendemos arte temos as nossas instalações cheias de pinturas, esculturas e instalações portanto, jogamos muito na provocação constante dos nossos trabalhadores e esta provocação no sentido de criar inquietação e de criar curiosidade curiosidade portanto, temos, para vos dar um exemplo temos o nosso restaurante revestido de pinturas de carigas erótico-sensual e temos num restaurante muitas pessoas que vão lá desde pessoas de soco de flora pessoas da produção há de mostrar que vão lá almoçar porque a DST é um braga conhecida pelo Mini Silicon Valley portanto, são 90 hectares em termos desde a fábrica da Baiste Hill até o campo esportivo um centro de saúde como médico 24 horas por dia 7 dias por semana cadeira dentista temos imensos benefícios também áreas verdes botais que vocês podem acompanhar e acima de tudo vamos tendo durante todo por todo o edifício e por todo este espaço os 90 hectares tem muita provocação portanto, temos um painel um mural no país de ensinamento em que se promove a cultura do erro como uma frase do Samuel Baker que é posso errar várias vezes em coisas diferentes não posso errar duas vezes na mesma coisa portanto, a empresa promove a cultura do erro nós nas reuniões de produção na segunda-feira de manhã portanto, temos reuniões de produção para as empresas do grupo e com as administrações é partilhado o erro e não o sucesso isto é um bocado estranho eu quando cheguei também estranhei mas agora já entranhei quando se apresentam projetos não se fala do sucesso do projeto falam-se dos erros eu errei fiz isto mal fiz isto mal para que toda a gente aprenda aqueles erros para que os outros não errem naqueles erros e para que quando tiverem um problema semelhante possam questionar e possam saber de que forma evitar aquele erro portanto, aprendemos com isto isto é uma realidade temos também uma coisa que eu acho seríssima que é no open space da engenharia civil da construtora temos um gabinete manicure lá com o neon vermelho em manicure em que à quinta-feira está lá uma pessoa a fazer as unhas a quem quiser portanto, efetivamente na lógica da provocação como vos disse há algumas pessoas que já visitaram a DST no restaurante temos a porta da Casa Vem dos Homens é vestida por capas da Playboy a das mulheres da Max Man isto é uma realidade fizemos uma corta-metragem dos maias com trabalhadores da DST damos cursos de teatro aos nossos trabalhadores eles fazem curso de teatro investimos muito em formação eu acho que o grande truque da DST nestes anos todos com este crescimento que teve claramente em contraciclo é porque investiu muito na formação das pessoas nas escolas é uma empresa muito jovem por isso pouca gente ouve falar da DST é uma empresa muito recente tem 50 anos de história fatura já neste momento quase 350 milhões de euros com 1100 pessoas como vos disse com pouca alavancagem na área internacional isto é de fato um negócio em Portugal mas que investiu muito na formação nós temos dois em dois anos um programa executivo na Porto Business School em que vão 30 dos nossos quadros fazer a formação executiva sempre que há uma oportunidade quando houve os spin-offs de negócio promovemos sempre quadros portanto nós temos um plano de talento vamos sempre promover essas pessoas vamos trabalhar com elas competências para que quando haja novos desafios assumam essas responsabilidades portanto não vamos normalmente não recortemos pessoas séniores recortemos pessoas juniores vamos formando essas pessoas e vamos moldando-as moldando-as à nossa imagem incutindo valores incutindo estes princípios da inquietação da provocação constante e isto tudo traduz é um investimento grande mas que acima de tudo tem um retorno que eu acho que é visível neste momento uma empresa que cresceu a dois dígitos com a crise acho que o retorno é brutal temos pessoas completamente engaged com o negócio pessoas que só pensam em fazer mais e melhor temos uns grandes espelhos estava aqui a comentar agora com o João uns grandes espelhos nos corredores principais que diz à frente porque não eu na lógica das pessoas olharem para os presentes para a aplicar porque não eu porque é que não posso ser eu a mudar a propor um negócio a fazer algo diferente temos um exemplo disto vou passar a palavra também ao João por causa do tempo temos uma plataforma de inovação na nossa intranet cuja ideia de um estágio profissional em 2014 originou a semana passada a eleição da sexta maior startup da Europa que é o Projeto Share que foi a ideia de um nosso estágio profissional que pôs na caixa de inovações de negócio a empresa avaliou achou interessante investiu criou a empresa investiu em meios investiu em promoção e foi eleita a semana passada a sexta maior startup com maior potencial em termos europeus portanto esta cultura toda está nos intrínseca é o ADN da DST é o ADN dos acionistas é uma empresa 100% de capital internacional como já disse é uma empresa familiar portanto são 3 acionistas começou há pouco tempo teve o primeiro grande projeto foi o Estado de Braga a constatação do Estado de Braga no ano de 2004 portanto como veem é uma empresa muito especial vamos ter a oportunidade de partilhar ainda mais particularidades mas agora passo também a palavra à Ivana é o verdadeiro espírito provocador que se falava e de facto o ser humano só reage ou só age se tiver motivos para tal tal motivação tal motivação e provocar nas pessoas o tal resultado extraordinário com no fundo com práticas que têm a ver com aquilo que são a transmissão dos valores e do ADN da própria empresa não é fantástico e fazendo o ponto só para encerrar em termos de com o tema deste painel isto tudo se traduz no bem-estar porque eu agora tenho um grande problema que é se não provocam as pessoas elas ficam não se acomodam ficam inquietas então não me estás a provocar não há desafios o que é que se passa o que é que se passa é muito interessante porque eu vim a ver realidades muito diferentes e efetivamente ali há este ADN é muito específico é muito próprio muito bem o João com outra realidade a realidade da Lactogal é completamente diferente da que foi apresentada pelo colega a Lactogal provavelmente o nome a maior parte das pessoas não dirá muito mas se começarmos a falar das marcas que produzimos provavelmente vão sentir a familiaridade da empresa ou seja nós somos uma empresa eminentemente industrial agroalimentar e produzimos marcas como a Mimosa Agros Pleno Adagio Grécio Milhavre entre outras ou seja somos nós próprios também produtores de bem-estar e saúde não só para os nossos colaboradores mas para o país em geral e isto automaticamente confere-nos uma maior responsabilidade da forma como encaramos os nossos recursos internos e como nos desafiamos internamente para melhorar as condições de bem-estar e saúde dos membros eu podia enunciar uma série de projetos com carácter relevante nesta matéria mas há um aspecto que eu não posso deixar de partilhar convosco e que constituiu uma peça fundamental para que a empresa tivesse dado um passo acima no destaque e no empowerment dado a esta área e esse momento ocorreu quando a área de higiene e segurança que partilhava na altura o mesmo espaço que era da qualidade e ambiente foi reposicionada e ainda bem que o foi para no interior da direção de recursos humanos isso automaticamente potenciou uma série de sinergias e de trabalhos que foram sendo efetuados ao longo do tempo desde logo pela maior proximidade que a área passou a ter junto das pessoas estes projetos e esta intervenção é muito variada eu poderia ou posso apresentar uma série deles ou seja nós internamente temos uma loja uma loja de colaborador em que disponibilizamos produtos a preço de custo a todos os colaboradores através de uma plataforma online digital em que semanalmente todos os colaboradores requisitam os produtos que produzimos e distribuímos semanalmente esses mesmos produtos a empresa dispõe de um serviço permanente de medicina curativa e familiar para todos os colaboradores dos principais centros produtivos isto não é mais do que um serviço de médico familiar mais de proximidade às pessoas aportando-lhe elas obviamente ganhos em termos de tempo e de qualidade de vida o nosso próprio seguro de saúde que disponibilizamos a todos os colaboradores é por todos reconhecido como uma mais-valia visto que as coberturas que disponibilizamos para todos os colaboradores de forma indiferenciada independentemente da posição que ocupa na empresa é substancialmente um fator diferenciador principalmente nos tempos de crise que vivemos atualmente como pequeno um pequeno projeto ou como projeto de menor dimensão poderia ainda falar do facto de ser de existir um programa de acompanhamento de hipertensão e de estudo de doenças cardíacas através da realização de exames de cardíacas a todos os colaboradores com mais de 50 anos na empresa isto é também visto e percepcionado por parte das pessoas com muito agrado mas para além destes projetos que não são e que se encontram em curso neste momento não posso deixar de falar de dois daqueles que nós consideramos os nossos principais projetos nesta área do bem-estar e saúde dos colaboradores e estes projetos entre si diferem desde logo pela atuação que tem diretamente nos postos de trabalho ou seja um dos projetos é um projeto que foi executado e teve uma atuação direta ao nível do bem-estar e saúde dos colaboradores e que consistiu na realização de uma campanha de prevenção de riscos em todas as unidades e em todos os estabelecimentos da empresa e que não foi mais do que o aportar e o concretizar da sinergia que existiu pelo facto da área de higiene e segurança e saúde estar ela própria ancorada na direção de recursos humanos isso possibilitou a criação desta campanha uma campanha de comunicação baseada em mensagens simples em imagens muito fáceis de percepcionar por parte dos colaboradores ao nível dos riscos que estes se veem confrontados no dia a dia nos seus postos de trabalho e os resultados obtidos com a campanha foram desde logo muito motivadores tanto é que a própria campanha ainda hoje vive de uma forma completamente diferente mas vive visto que foi possível a criação de um biologotipo que possibilitou a ligação da área de higiene e segurança e saúde e a empresa coisa que não existia até então e dos resultados principais que se podem falar eu destacaria o facto de termos conseguido reduzir em 80% a sinistralidade laboral no primeiro semestre em que a campanha esteve a vigorar e nos anos seguintes temos vindo a crescer ou a ter ganhos de substâncias substanciais em todas as variáveis de sinistralidade controladas internacionalmente estes ganhos ao nível da sinistralidade obviamente foram eles próprios também materializados na redução sustentada da apólise de seguros assistente de trabalho redução essa que conseguimos que o valor fosse revertido para a apólise de seguros de saúde de todos os colaboradores ou seja houve aqui um efeito de aproveitamento do melhor desempenho que se conseguiu um impacto bastante positivo sem dúvida por último em termos de ação ou projeto eu destacaria aquele que envolveu um maior número de meios pessoas e instituições e que consistiu num projeto de investigação multidisciplinar envolvendo a comunidade científica designadamente a Universidade do Porto através das faculdades de medicina da faculdade de engenharia em particular com o departamento de engenharia biomecânica e também através do envolvimento da faculdade de ciências do desporto da própria Universidade do Porto estas três entidades em conjunto com a área de segurança e saúde do grupo e da empresa desenvolveu e ainda está apesar do projeto ter sido contribuída a recolha de informação no interior da empresa foi um projeto que durou três anos envolveu uma população de cerca de 150 pessoas e visou fundamentalmente encontrar as causas do aparecimento de doenças ou de problemas de saúde ao nível muscular esquelético e eu passo-vos a explicar melhor em que é que isto consistiu nós a determinada altura inaugurámos uma nova unidade e essa nova unidade foi caracterizada por ter recrutado um infectivo muito jovem e consequentemente mais saudável do que o habitual e passado pouco tempo nós fomos confrontados com uma incidência normal de casos de saúde e de queixas todas elas muito próximas ou seja todas elas situadas ao nível dos membros superiores e que nós próprios começamos acabamos por ligar o efeito dos novos trabalhos desempenhados só que obviamente perante a dimensão da amostra e fundamentalmente a abrangência deste processo este trabalho não seria possível concretizar através dos recursos internos disponíveis e foi nessa altura que lançámos o desafio à administração de envolver internamente a comunidade científica a própria comunidade científica em boa hora aceitou de bom grado a intervenção porque todos eles trabalharam de forma separada sem cruzar a informação e ao longo destes últimos três anos conseguimos recolher uma data de informação e implementar uma série de medidas dentro dos próprios postos de trabalho considerados críticos que foram desde a simples otimização ao nível ergonómico ao nível da modulação do layout produtivo que permitiu de uma forma quase eu não diria imediata contornar e amortecer o efeito das críticas apresentadas pelos colaboradores em termos práticos e em termos numéricos apesar dos números serem pessoas nós conseguimos uma redução após a implementação deste projeto uma redução da sinistradade neste local de trabalho e posso partilhar convosco do que é que se trata estamos a falar de fabrico de queijo e o fabrico de queijo é um processo iminentemente ou com uma componente muito manual ainda muito artesanal ao contrário daquilo que possa parecer e este projeto permitiu ganhos de ganhos de produtividade diminuição de absentismo e diminuição da conflitualidade existente pela via da sinistradade laboral anormal e anormalmente incidente permitiu resolver e ir atenuando e encontrar os focos e as causas do problema este projeto apesar de não estar fechado ele próprio constitui atualmente um case study a nível mundial porque não existe nenhum trabalho com a amplitude multidisciplinar que o mesmo abarca e tem sido fonte de informação para ao nível académico nós congratulamos com isso mas a nossa principal preocupação que era encontrar a causa do problema e resolvê-la essa foi plenamente alcançada e o investimento que a empresa e a administração tem dedicado a esta área tem sido efetivamente compensado por isso a minha perspectiva é uma perspectiva mais técnica de ações implementadas a este nível ou seja não são tanto ações com caráter não diria simbólico mas com ações com caráter emocional do ponto de vista da eficiência organizacional não tem nenhum impacto tanto ao nível emocional mas mais ao nível técnico e ao nível prático visto que a nossa componente continua e a nossa matriz é eminentemente industrial mas igualmente também vendem bem-estar e portanto se internamente não o tiverem é complicado transmitirem lá por fora se eu não cuidar de mim quem cuidará muito bem é de facto uma outra perspectiva mas igualmente excelente João e uma realidade e nossa ainda por cima Rodrigo queres nos partilhar também partilhar um pouquinho antes de mais só estão a ouvir um sotaque no fundo da sala se estão o microfone está ligado e é normal peço desculpa mas é eu sou um português nascido no Brasil portanto vai com vai com sotaque o que é que eu peço agora eu peço o que eu vou falar é do bem-estar para completar aqui do bem-estar aquilo que nós consideramos como bem-estar máximo do ser humano ou seja felicidade portanto eu vou pedir paciência durante esses 12 minutos e abertura de espírito é óbvio é muito fácil para dizer desculpa não acredito nada isso é uma grande treta mas a verdade é que nós estamos a implementar assim e já vamos para aí com quase 5 anos assim ok então eu não quero provar nada eu quero partilhar o que é que nós acreditamos nós também não estamos imedidos no espírito assim dá pouco pronto e vamos até continuar e somos um pouco radicais então gostava de começar com uma pergunta quem daqui acredita que a maioria dos portugueses é feliz no seu trabalho põe o dedo no ar quem acredita que a maioria é feliz ok agora quem é que acredita que a maioria dos portugueses não é feliz no seu local de trabalho temos um problema né mas para calma que ainda não acabou calma que ainda vai piorar então é assim pensem só uma pessoa começa a trabalhar entre os 21 e 25 anos de idade trabalha até mais ou menos o que 65, 70 se não nos fizerem trabalhar mais está aí em discussão agora portanto como tem que dormir 8 horas por dia e tranquilamente nos primeiros 20 anos uma pessoa tem que trabalhar o que em média para ele faz tranquilo 10 horas façam as contas e a maior parte da nossa vida ativa é passada a trabalhar se não for passada dentro do local de trabalho é passada a trabalhar agora pensem se em 60% da minha vida a maioria das pessoas que nós conhecemos é infeliz dá para acreditar mesmo que ela consegue ter depois um 40% de vida que compensa aquilo está mesmo então esse é um problema que nós temos que tentar lidar com ele assumir chamar a responsabilidade para nós para todo mundo que trabalha aqui e tentar ultrapassar e isso teve muito no core da criação da Nutriventures para vocês terem uma ideia eu também eu já tive muitos trabalhos felizes graças a Deus mas eu já tive aqueles trabalhos super infelizes eu também já tive aquele que eu odiava ter que levantar de manhã que o domingo à noite eu já começava a ficar depressivo ok era horrível aquele já tive isso assim como já teve o meu sócio assim como já teve várias pessoas que trabalham na Nutri então quando nós criamos nós pensamos olha para já nós estamos a fazer algo que é muito difícil que é estamos a criar a primeira marca de conteúdo de entretenimento infantil em Portugal que possa ter um alcance global e que by the way ainda ajude as crianças a se alimentarem melhor tá isso aqui é só desse tamanhinho o desafio que nós estamos a fazer mas acima de tudo se nós enquanto fizermos não formos felizes nós falhamos mesmo se consiga atingir o mundo todo ok então assim desde que nós criamos isso no momento zero isso passou a ser cor da empresa então pensar em felicidade falar em felicidade e atenção em felicidade é uma palavra muito corne antes era uma palavra que há 15 anos nos conselhos de administração eram proibidas dizer aí a gente tinha que falar assim em felicidade no conselho de administração hoje em dia todo mundo fala mas continua vazia pensar sério nisso falta muito para nós nós pensamos a sério nós tentamos e dedicamos muito tempo e eu não vou agora estender nessa parte do que é que pode ser a felicidade aliás até acho que hoje tem um orador que vai falar disso portanto vale a pena mas resumindo podemos associar a uma coisa reconhecimento qual reconhecimento? todo reconhecimento então vamos lá o dinheiro que eu ganho a minha hipótese de progressão básicos agora o que? a minha autorrealização ao fazer aquilo o nível de responsabilidade que eu tenho o reconhecimento que o meu chefe me dá o que meus peers me dão a conciliação daquilo com a minha vida pessoal tempo e é óbvio que isso varia de pessoa para pessoa e varia também de altura da vida tem alturas da vida que uma pessoa quer quer me reconhecer dá-me dinheiro e agora eu estou a comprar uma casa olha tem uma altura que é nasceu meu filhote sabe o que mais? eu quero passar as quatro eu quero estar com ele para desculpa não é que eu não gosto do trabalho mas eu quero então varia de pessoa para pessoa e altura para altura então tendo por base essa questão do reconhecimento nós tentamos criar três coisas na Nutri para garantir que as pessoas eram mais felizes primeira recrutamento nós não procuramos os melhores procuramos quem vai ser mais feliz ok? portanto nós procuramos aquela pessoa que para aquela função as suas competências mais fortes vão ser mais pedidas e ela tem mais chance de fazer bem e logo ser reconhecida exemplo Rodrigo Quaresma de Carvalho então assim eu sou muito bom a comunicar a gerir pessoas a liderar e a criar ok? sou terrível em organização análise e estratégia ok? então assim 80% da minha função eu sou managing partner da empresa mas 80% é a criar é a comunicar e é a liderar e só 20% é que é pedir aquela outra parte que eu não faço muito bem eu assumo isso muito tranquilamente mas by the way eu tenho um sócio que por acaso é exatamente o contrário esse é o estratega esse é o analítico de serviço por isso é que eu estou aqui e não ele exatamente isso então nós fazemos isso com todos os empregados ou seja as nossas entrevistas são conversas que diz conta-me com experiências da tua vida as tuas competências mais fortes bora lá ver e eu descrevo as competências mais fortes da função e nós vemos lá mesmo na entrevista se faz um match é que se não fizer nem vale a pena claro que avaliação tem outras coisas mas essa aqui como sendo base e para vocês terem uma ideia funciona e é possível tá ok é possível nós temos por exemplo a nossa diretora de marketing ela era advogada em um grande escritório até pouco tempo porque as competências de um advogado são exatamente as mesmas que são precisas para o marketing e eu já fui na Procter & Gamble então eu posso dizer que eu sei um bocadinho do que eu estou a falar tá ok pronto a primeira parte então contratar com focos em felicidade segunda tentar ajustar a equação do reconhecimento mais próxima possível daquilo que aquela pessoa quer para a altura da sua vida exemplos então é assim nós temos pessoas lá que querem parar várias vezes durante o dia para fazer yoga e param epá é uma chatice é óbvio vai claro não vou me pôr no lugar de vocês tem gente que tem mil pessoas como é que faz isso para mil pessoas mas nós ainda somos 25 portanto por enquanto ainda dá e lá conseguimos que ela pare várias vezes para fazer yoga quando nós contratamos por exemplo essa diretora que veio de um grande escritório de advogados ela teve uma redução no salário dela de 30% e ela veio a mesma sabe de porquê? porque ela trabalhava lá ganhava muito dinheiro é óbvio mas não era feliz não tinha vida pessoal então o que foi? foi muito fácil dizer no teu primeiro ano quando trabalharas aqui trabalha só de segunda até quinta sexta, sábado e domingo para te voltares a ter vida e voltaras a ser uma pessoa mais completa mais feliz e by the way mais saudável e ela aceitou 30% ou seja ela comprou a hipótese de ser mais feliz e assim como temos isso temos outras coisas há uma pessoa por exemplo que entrevistei que é uma business developer há dois anos atrás e perguntei diz-me lá um sonho que nunca conseguiste realizar numa empresa que você já trabalhasse e ela já trabalhou em três antes de ir para a Nutri e ela disse eu gostava de parar dois meses e fazer uma viagem na América Latina ah é? então bora lá contas feitas bora lá se trabalhares bem a partir de agora em dois anos você consegue isso e ela conseguiu e ela foi e fez agora imaginem se isso aqui é eu juro essa palavra produtividade dói-me coça-me faz muita pressão mas vamos lá mas pensem só agora a dedicação com que essa pessoa trabalha sabendo que nesta empresa ela conseguiu concretizar um sonho vai ver? então não sei se isso é produtividade mas conta e conta muito e nós trabalhamos assim esse é o segundo portanto tentar ajustar a equação o terceiro e por favor tenha calma com o que eu vou dizer é a destruição completa dos departamentos de recursos humanos completa completa eu disse que era pra procurar nem disso assim nem é uma destruição porque nós nem deixamos eles serem criados nesse momento sério por um simples motivo meus caros um simples motivo e não se ofendam os humanos não são recursos tá? os humanos não são recursos eles não são meios pra nós atingirmos fins não são o dinheiro é as matérias-primas que nós usamos é os humanos não eles são o fim em si da empresa e não o dinheiro e toda outra eles estão ou devem ser o fim em si então imagina quando tu trabalhas a pensar que o humano é um recurso começas a entortar logo a partir daí a coisa tá mal e by the way não pode estar num departamento aquilo que é o talento ou exploração mentira desculpa gestão ou exploração do talento e da felicidade gosto muito mais desse nome tá ok deve ser o que? o job description de todos de todos tu não pode meter a mão no departamento pra depois tem outras partes processuais e não sei o que mas aí divide agora essa parte tem que ser de todos tu tem que ter no teu job description procurar ser feliz e procurar que os outros à tua volta também sejam tá vendo? então assim meus caros pra não alongar é óbvio que eu adorava estar aqui e falar desse tema que eu gosto muito mas pra não alongar duas últimas notas que assim é eu sei que é muito fácil isso cair aqui na conversinha ainda mais com o meu sotaque de pastor evangélico é terrível é verdade mas é terrível dá dá muito fácil né pá mas não é verdade é verdade e eu só gostava de vos dizer esse assunto é tão sério olha façam assim quem é que conhece dedo no ar alguém que está ou esteve com depressão um dos três medicamentos mais vendidos em Portugal antidepressivo isso mesmo eu já comprei o alfador do grito um dos três primeiros repasse antidepressivo então a coisa é muito séria meus caras é mesmo muito séria é a nossa felicidade enquanto seres humanos que está em jogo e by the way no meu caso pra falar um bocadinho de produtividade no caso da Nutri é essencial o que nós fazemos é conteúdo de entretenimento pra criança se aquilo não é feito por desenhos animáticos por exemplo na sua base se aquilo não é feito por pessoas felizes e com amor a criança nota não há hipótese ela não senta ela não aguenta um segundo aquilo tem que ser feito por pessoas felizes não é a maquininha não dá elas tem que ser felizes faz parte do meu corpo e a outra é nós temos a sair da fase de startup eu não tenho dinheiro pra pagar o salário que aquelas pessoas merecem não todo então eu tenho que conseguir oferecer outras coisas tá vendo então agora a hipótese que elas têm de poderem também ser felizes lá enquanto trabalham é algo que eles atrai muito e by the way duas notas sobre os jovens porque nós temos muitas jovens duas coisas que não parecem tão evidentes e que atrai-nos muito primeira tempo pra eles tempo é uma poderosa ferramenta de reconhecimento oferecer eles tempo pra muita coisa e a segunda que as empresas também sejam uma missão ou seja eles não querem só trabalhar como eu já trabalhei pra enfiar mais detergente na casa de alguém ou mais telemóvel mas sim pra mudar o mundo tá vendo e não é só ter mais uma vez aquele departamento de responsabilidade social é a empresa em si ser uma responsabilidade social ser uma causa portanto dito isto agora eu fecho meus caros eu fecho só com uma coisa quando levanto de manhã a minha preocupação e eu já trabalhei em empresas onde o lema era consumerist boss honestamente quando eu levanto de manhã o consumidor não é a minha primeira prioridade e by the way com todo o respeito que eu tenho pelos nossos acionistas os acionistas também não são tá vendo a minha primeira prioridade quando eu levanto de manhã é o que é que eu tenho que fazer pra tornar as minhas pessoas mais felizes porque se elas forem felizes elas fazem o consumidor feliz e se o consumidor for feliz ele retribui e o acionista também fica e o dinheiro volta e volta a fazê-las felizes então mais uma vez eu acho que as empresas todo ser humano é maior que uma empresa e eu acho que os seres humanos são o fim em si da empresa tá ok e isso se calhar deveria estar na missão de todas elas mas aí somos nós que somos radicais então pronto era com isso que eu queria partilhar convosco e agora volta a palavra aqui a Ana bom agora percebem a minha felicidade no início não é podem dar palmas bem direta 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 mas que naturalmente está a implicitar a preocupação com o bem-estar e que é o retorno é efetivamente muito positivo não é eu não tenho como fechar eu se calhar só fechava com e abria a discussão à plateia não tenho muito mais a acrescentar se calhar só acrescentaria uma frase do Charles Darwin não é o mais inteligente nem o mais forte que sobrevive mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças não é portanto temos que entender todas estas todas estas estas expectativas e gerilas e perceber efetivamente onde é que porque de facto todo o ser humano quer ser feliz e procura a felicidade seja lá no que for se é a fazer profissionalmente pessoalmente não é e uma coisa não se pode dissociar da outra é óbvio que também não podemos desassociar aquilo que é a lógica de como é que vemos o posto de trabalho não é como é que o trabalho é organizado de forma a que depois e há matérias e obrigações legislativas igualmente e que se traduzem em estruturas financeiras que também não podem ser desassociadas mas que de facto o retorno é positivo para todos não é mudar comportamentos mudar atitudes e encarar sobretudo como atitude positiva é de facto o melhor caminho não é? portanto eu não tenho mais a acrescentar estou imensamente feliz por ter moderado este painel não sei se já estamos entretanto perdi a noção do tempo não sei se ainda há tempo para abrir à plateia a conversa se querem interagir teremos todo o gosto aliás penso que eu só queria deixar uma nota eu só queria deixar uma nota é no Triventer que está a recrutar tenta por lá e tem lá eu próprio estou a pensar agora não não mas eu olho só para competência a entrevista é focada em competência é focada em competência por acaso aproveitando aqui uma nota do Rodrigo nós temos uma das nossas turmas desta função executiva da ESP o projeto final deles foi implementar o FII que é a felicidade interna bruta e uma coisa é que efetivamente em termos gerais na empresa é um indicador que tem vindo a baixar portanto apesar de nós termos sempre a provocar e sempre a pensar em alternativas e formas de motivar as pessoas ou como diz o meu projeto deve estar a mobilizar pessoas nota-se que esta felicidade eu penso que por condições socioeconómicas e conjunturais é algo que na BST se vê que todos os anos vai diminuindo o que é preocupante e é nosso não é? e é nosso com todo o orgulho não é? Parabéns Obrigado Bom não há questões não há observações não há comentários Irã se calhar então encerrávamos aqui o painel Obrigada a todos e sejam felizes já agora Obrigada Obrigado.